Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal. Hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu fone preferido para ouvir músicas em ambiente barulento, em ambiente de avião, em viagens, que é o fone da Beats Pro. Bom, muita gente me pergunta a minha opinião com relação a esse fone. Eu estou com ele há seis meses e eu posso dizer para vocês que eu adoro. Eu tenho experiência com outros fones e esse aqui realmente é o que eu mais gosto. Vou mostrar para vocês um pouquinho então desse fone. Esse fone ele vem nessa caixa, ele é o Beats Pro, no caso aqui é a versão toda preta, e ele vem acompanhado de dois cabos. Ele vem com esse cabo aqui que tem essa função de controle para você aumentar e diminuir o volume, integrado então ao sistema do iPhone. É igual o cabo do fone de ouvido, do earphone, do padrão da Apple, e vem junto com esse outro cabo que tem essa função de extensão, que tem o padrão P2. Então esse aqui é uma conexão mais profissional, eu uso ele mais para ligar no meu home theater que tem esse padrão P2 e também tem o padrão normal. Ele é um cabo um pouquinho mais pesado, então é um cabo que eu não uso muito no meu dia a dia. No dia a dia como eu uso o fone mais no iPhone ou no meu Mac, então eu uso esse aqui porque esse controle acaba ajudando bastante. Ele vem com um suporte aqui para transporte, uma bolsinha que eu particularmente acho muito fajuta, não é das melhores. Outras linhas da Beats tem uma bolsa, um estojo mesmo, melhor. Esse aqui é um pouquinho ruim, um pouquinho desconfortável para você transportar, fica um pouco apertado para colocar aqui dentro. E a gente está aqui com o fone propriamente dito. O fone da Beats, ele tem aqui duas entradas e saídas para conector do cabo. Esse daqui não é um fone wireless, não funciona sem fio, nem bluetooth. Eu particularmente prefiro porque eu acho que a qualidade do som fica melhor. Ele tem aqui um isolamento acústico, é muito bom, você coloca ele no ouvido, você realmente sente, ele não tem aquele sistema de cancelamento eletrônico de ruído, ele cancela através desse sistema de acolchonamento que é muito bom. Você veste ele, você sente que até a voz sua fica isolada, você sente realmente um silêncio aqui dentro, a música fica muito bem definida. É um padrão, é um fone um pouco pesado. No começo você até sente um pouquinho esse peso, fica um pouco desconfortável, mas com o tempo você acostuma e você vê que pelo tipo de construção que ele tem, é muito melhor do que pegar um fone mais leve e com padrão de construção pior. A gente vê que aqui é tudo de metal, ele tem essa função de flexão, ele dobra para dentro. Isso aqui você vai usar para guardar ele, então ele diminui bastante o tamanho, você guarda aqui dentro dessa bolsa. Ou isso aqui também tem a função de você deixar só um ouvido com a música. Você está aqui ou quer conversar com alguém e quer ouvir o som ambiente, você dobra, na realidade eu coloquei aqui errado, esse aqui tem que ser assim, tem aqui o lado direito e o lado esquerdo. Você coloca, dobra para trás e você fica com o ouvido livre, o outro ouvindo. Quando você quer voltar, você volta, pode trocar o outro. Então, isso aqui é uma função que eu uso bastante, eu acho muito interessante. Eu estou sempre junto com a minha esposa, eu quero conversar com ela, ouvir música, eu fico então com o lado livre. E aí, a gente tem então aqui do fone, os dois conectores que podem ser usados. Então, só para conectar no aparelho, então no caso aqui eu conecto um lado aqui no iPhone, o outro no fone. Se eu achar que está incomodando desse lado, eu posso simplesmente conectar do outro. ou, se eu quiser compartilhar a música que eu estou ouvindo, isso que é uma coisa interessante também, eu posso pegar um outro conector, no caso eu vou usar esse daqui, do próprio fone, vou colocar na outra extremidade e isso aqui eu poderia ligar em um outro fone e aí a pessoa também vai estar ouvindo a mesma música, eu compartilho as duas com o mesmo fone, certo? Então, a minha opinião sobre esse fone, apesar dele ser caro, ele custa por padrão 399 dólares nos Estados Unidos, eu paguei 359, eu consegui comprar com desconto, na época eu comprei na Best Buy de Miami, mas mesmo por esse preço, ele ainda é um fone caro, é um fone que a gente considera então um fone dos melhores, dos mais caros. Muita gente acha que a Beats não tem essa qualidade toda pelo preço que cobra, acho que é muito marketing, na minha opinião eu acho que não, eu cheguei a testar mais de 30 fones dessa faixa de preço e de diferentes marcas, fui em várias lojas nos Estados Unidos pesquisar e o que mais me agradou com relação ao cancelamento de ruído externo e a qualidade do som foi esse fone aqui da Beats. Esse fone, segundo muitos dizem, ele evidencia bastante os sons graves, então é melhor para música eletrônica, para música dance, músicas assim que precisa de um grave mais potente e também depende do seu tipo de gosto musical. Quem gosta de um grave mais intenso tem que preferir esse daqui, outras opções de mercado acabam não tendo esse grave tão intenso. Para mim, isso aqui é o melhor, porque é o meu tipo de música que eu gosto e eu recomendo esse tipo de fone. Aqui a gente tem então o Beats by Dre. Atualmente os fones da Beats, eles têm o suporte técnico da Apple. Esse fone aqui, como ele é vendido oficialmente no Brasil, a gente pode usar o serviço de assistência técnica Apple das Apple Store no Brasil. E caso você tenha interesse de comprar, claro, é muito mais barato comprar nos Estados Unidos e comprar no exterior, porque o preço do imposto no Brasil é abusivo, isso aí não tem nem como a gente discutir. Mas ele também está à venda oficialmente no Brasil. No Brasil ele sai bem mais caro, de 2 mil reais para cima, mas é um fone aí que vai te agradar muito, principalmente se você tem interesse de usá-lo em um ambiente mais barulento, usar em avião, usar em ambiente externo ou se você gosta também de música eletrônica, de músicas que tem que dar uma intensidade maior no grave, certo? Essa é a minha opinião, esse é o meu uso do dia-a-dia, fones Beats by Dre, versão Pro. Eu testei outras versões da Beats, não gostei muito, achei o padrão principalmente do Beats Solo, não me agradou a qualidade do som. Os que têm opção wireless também não me agradou tanto, mas esse aqui com certeza eu uso muito e recomendo, certo? Um grande abraço, sou Felipe Romanato, aqui do canal Gostei e Publiquei. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, deixa o seu curtir e se inscreve no canal, compartilha, deixa aí sua opinião, deixa aí sua sugestão de outros vídeos, que com certeza eu vou estar sempre pensando em todas essas sugestões e vou trazer novidades aí para vocês, certo? Um abraço, tchau!